Boa tarde pessoal, beleza? Já indo embora, encostei aqui mesmo, que eu vi o gado aqui Fazer ferindo ali Sul, detalhe na frente Foi apelidado por sul, que é a rainha do sul Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal Lembrando aí que eu abri essa larga, a larga de fora também Abri a larga de fora para o gado estar passando também A vaca estava aqui agora, já caminhou para ali para frente Escondendo a bezerrinha É normal que o gado faz isso, pessoal Dá mais parida de novo Eu acredito eu que Essa rainuviada aí De hoje para outubro Está todos com bezerro no chão aí, beleza? É visto que vai estar A vaca está andando em jeiro Para esconder a bezerrinha Queria ver de pertinho Ver se tem sinal de bicheira mesmo Não conseguiu curar, ela curou a bezerrinha Olha lá na frente A bezerrinha estou vendo ela Que branquinha, que cinzinha branca Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá A catingueirinha correndo E para não vir a ser pintada preta e branca Ela e os pais tudo assim de cor Eu vi que ela nasceu bem bainha Olha lá, está vendo? Nasceu bem ângulos mesmo Arrumadinha, meio bichinho Deus abençoa Engraçado que no imbigo Ela não pegou o bichinho no imbigo Não pegou na perna Eu acredito que der tecido A vaca não para, está vendo? Boa Boa Não dá o corte tudo aqui Para tirar a rinha Aqui não vem Boa Está lá, está vendo? Coisa mais linda, mais linda, mais linda Boa Se esmula Uma vez nós encostamos um pouquinho Boa O capim aqui está bem seco Mas eu abri mais largo para o gado aí Boa Boa Não consegue ver, pessoal A vaca está Não tem como ver se tem bicheiro ali Né? Dá para ver, não? Nós embora aí Então fica assim, pessoal Mas pelo menos a bezerrinha eu curei Aí qualquer dúvida aí Aí segunda-feira eu estou vindo aqui ligeirinho Viu? Fica assim, então E a linda da roça é essa aí Capim sequinho, sequinho, sequinho Amarelo com coisa Com um pé de açafrão Mas fazer o quê? A época, né? Não tem como mudar E agradecer muito A Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Por ter ainda menos seco Tem gente que nem seco não tem Olha lá Pensando na vaca brava, gente Sai E aquela lá não fica para trás não, viu? Tudo estranho, viu? O gado me estranhou demais dessa vez Eu nem sei nem por que O gado me estranhou tanto dessa vez, pessoal Mas Tem gente com mais cautela aqui Mais dia Mais vez O gado O gado é acostumado com a gente novamente, né? Então fica assim, então Um abraço Até o próximo vídeo aí Vamos dando seguimento O manejo do gado é essa aí É a lida, né? Da roça nossa É a vida A gente toca no barco Pedindo a Deus Sempre força E coragem E destino aí Para a vida aí Como lá diz o ditado, velho Lutar sempre Desistir Jamais E chuva está aí para nós mesmos Esquentando muito Muita chuva para nós Em nome de Jesus Logo, logo Esse norte de Minas Gerais Todinha aí Beleza? Tamo junto, galera Um abraço para vocês Até o próximo vídeo Nós todos Com muita saúde Ok?